E aí galera, hoje eu tô aqui pra fazer o sorteio do Batalha no Pier, como vocês viram no último final de semana já foram mais dois capturados, formou os 16 e agora a gente vai fazer o sorteio da chave aí e as primeiras batalhas começam na semana que vem. Atenção soldado! Galera, dando sequência aí, então a gente vai fazer o sorteio desses nomes que estão aqui na minha mão, vamos jogar aqui na sacolinha, fazer a balançada da sorte. Marcelo, tira o primeiro nome aí. Atenção no ar. Ó, segundo selecionado aí ó, da batalha, Diogo Arlindo. Da hora, Diogo Arlindo, tá dentro, primeira batalha. Vou tirar o segundo nome aqui e já vai ser o cara que o Diogo Arlindo vai enfrentar, Helio Angel. Caramba, Helio, aí ó. Já você já tá batalhado aí, tá batalhado. Ô, tira o segundo nome aí, certo mesmo? Você, Diogo Arlindo. Mentira. Caramba, que escravo. Já de prima. Já de prima você, mano. Nossa, tá bom. Aê, já tirei o Heraldo Franco. Heraldo Franco. Já vou tirar o cara que vai batalhar junto com o Heraldo. É, vai ser legal. Eric Fossati. Legal. Estante. Tira aí. Atenção está no ar. Ah, não, 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 desse lado, porque é eu mesmo. É isso aí. Marcelo, a Jory Viz. Vamos conhecer o cara que vai guerrilhar contra o Marcelo. Vixi. A Batalha do Século. Pedro Hitch. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Dói o caramba. É, não tem amizade mais, não, rapaz. Fique super. Caramba, que dupla. Ai, meu Deus. Eu sou se divertido. Estou se divertido. Não, Marcelo. Não vai pra cima dele. Você conhece tudo, velho. O próximo. Cleverson Oliveira. Boogie Flip. Aqui o adversário do Boogie. Ó, vai ser legal ver. William Benítez. Vai lá, Marcelo. Atenção no ar. Ô, Jonas, peguei o Itch. Eu tô de boa. Tô de boa. Olha só. Maurício Celo. Peso pesado. Atenção, atenção. Quem vai pegar? Cristiano. Bobbi. Ah, que história. Vai, Marcelo. Vai. Sou eu. Ele olhou pra mim, né? Você viu? Tomara que você caia com esse nome. Reinaldo Mã. Noiii. Pernando da rua. Não é meu nome, 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 não é meu nome. Uuuh, William é ligeiro. Tremeu. Nossa, no litê eu başio. Tira aí, vai. Que. Atenção, tá! É ele mesmo! É eu! Eu vou tirar o meu adversário. Esse aí é o cara que ganhou, Rafael Pinheiro, que ganhou a seletiva. Eu não podia fazer dele mesmo. Da hora! Vai lá! O Rafa com o Frederico Fred. Frederico Fred e agora o último selecionado aí pra batalhar com o Fred's Army. Ah, não é com o Fred? Não! Eu e o Rafael. Aí agora é o Fred com o Marquinhos. Aí galera, da hora, tá lançada a sorte. Agora é só batalhar e vamos ver quem vai ser o sobrevivente aí no bang. Corta! Cadê ele aqui? Tchau, tchau!